Imagina se em apenas três dias sua vida financeira pudesse dar uma volta completa no vídeo de hoje trago um segredo que vai colocar esse poder nas suas mãos saudações místicas sou o mago Murilo o seu guia no universo da magia e do oculto se você busca transformações reais em sua vida inscreva-se no canal ative o sininho e compartilhe este vídeo para que a fortuna chegue também aos seus amigos lembrando que você pode aprofundar seus conhecimentos mágicos com o livro de simpatias disponível no link da descrição este livro é um tesouro que vai ajudar a atrair ainda mais prosperidade para sua vida a estrela da manhã é um poderoso símbolo de renovação e esperança quando invocamos essa estrela em conjunto com São Cipriano o mestre da fortuna e da magia abrimos as portas para um fluxo ininterrupto de riqueza em nossas vidas esta oração é uma chave poderosa que desbloqueia a abundância universal realizar esta oração nos primeiros raios da manhã maximiza seu poder alinhando suas energias com as forças da natureza e do cosmos São Cipriano com sua sabedoria ancestral nos ensina a moldar a realidade ao nosso favor usando palavras de poder para atrair riqueza rapidamente eu quero ver todo mundo participando digitem fortuna nos comentários para energizar ainda mais nossa jornada rumo à prosperidade vamos ampliar essa corrente mágica e transformar nossas vidas juntos respire profundamente sinta a paz da manhã envolvendo você imagine a estrela da manhã brilhando intensamente trazendo consigo infinitas possibilidades com a mente e o coração abertos você está pronto para iniciar esta poderosa oração ó luminosa estrela da manhã brilho que precede o alvorecer venho perante ti com humildade invocar teu poder e tua luz São Cipriano guia-me nesta jornada pois desejo que a tua fortuna venha a mim em breve tempo majestosa estrela tua presença ilumina os caminhos tortuosos e incertos trazendo esperança onde a desolação reinava com a intercessão de São Cipriano clamo por tua benevolência e tua graça São Cipriano sábio e poderoso cujos feitiços e encantamentos detém o poder de mover as forças invisíveis conjura para mim a sorte e a prosperidade fazendo as minhas companheiras constantes que sob a tua vigilância estrela da manhã e pela sabedoria de São Cipriano os obstáculos que impedem meu sucesso se desfaçam como neblina ao sol nascente imploro que tua luz dourada banhe minha vida purificando-a de toda infortúnio e atraindo as riquezas que tanto almejo que São Cipriano fortaleça esse pedido moldando o cosmos a meu favor invoco os poderes do céu da terra e do mar reunidos sob a influência da estrela da manhã que São Cipriano me conceda a chave que desvenda os segredos da abundância como o orvalho que gentilmente cai nas primeiras horas que a fortuna caia sobre mim serena e abundante que a magia de São Cipriano me envolva trazendo aquilo que é justo e merecido a minha porta que em três dias conforme o ciclo da lua que renova as esperanças dos homens minha vida seja transformada que a estrela da manhã ilumine este caminho e São Cipriano abençoe os meios e os fins com fé e determinação renova o meu pedido aos céus firmado na força da estrela da manhã e na proteção de São Cipriano para que minha sorte seja mudada e a fortuna enfim sorria para mim que assim como o sol retorna após a noite escura trazendo a promessa de um novo dia assim retorne a minha prosperidade carregada pelos ventos que sopra um do leste sob o olhar vigilante da estrela da manhã são Cipriano que teus antigos livros de sabedoria e poder se abram para mim e que cada palavra e cada símbolo traçado trabalhem em meu favor trazendo a riqueza que desejo com respeito e reverência peço que meu apelo seja ouvido e que as forças que regem a sorte e o destino se inclinem a meu favor pela intercessão da estrela da manhã e pela mão de São Cipriano prometo com a fortuna alcançada ser justo e grato compartilhando minha boa sorte com aqueles que necessitam pois reconheço que a verdadeira riqueza está no bem que podemos fazer estrela da manhã que precedes o sol e anuncias o novo dia e são Cipriano mago de imensa capacidade e força estejam comigo e garantam que este pedido seja atendido em três dias o estrela da manhã guia dos viajantes e luz dos poetas inspire-me com tua clareza e com tua direção são Cipriano teu conhecimento antigo e profundo que transcende o tempo traga a mim os segredos que desbloqueiam a riqueza que cada estrela no céu noturno seja um reflexo da tua generosidade e que cada uma delas conspire para realizar meus anseios sob a proteção de São Cipriano que os espíritos da fortuna sejam agora meus aliados invoco o poder do alvorecer o momento em que tudo se renova que minha vida financeira se renove e que sob a influência de São Cipriano eu encontre os caminhos que me levem à abundância e ao sucesso que as portas que foram fechadas diante de mim se abram agora à medida que a estrela da manhã acende no horizonte são Cipriano mestre das chaves e dos segredos destranca os obstáculos que impedem minha prosperidade estrela da manhã tua presença traz esperança e renovação que essa energia invada minha casa e minha vida preenchendo cada canto com a promessa de dias mais mais ricos e mais felizes pela magia e pelo poder de São Cipriano que as sombras da insegurança e da falta se dissipem dando lugar à luz brilhante da estabilidade e da riqueza que tanto busco que a estrela da manhã ilumine os melhores caminhos e as melhores oportunidades para mim com a sabedoria de São Cipriano que eu saiba escolher sabiamente e agir corretamente para alcançar meus objetivos financeiros assim como a estrela guia os navegantes através dos mares tempestuosos que ela guia minha vida financeira por mares de sorte e oportunidades sempre sob o olhar atento de São Cipriano que a influência desta estrela brilhante me traga a sabedoria para gerir com maestria o que está por vir e que São Cipriano com seu poder reforça em mim a astúcia e a fortitude necessárias para manter e multiplicar minha riqueza clamo por um sinal da estrela da manhã uma confirmação de que minha prece foi ouvida São Cipriano faça-se presente nos sinais que recebo mostrando-me que estou no caminho da prosperidade que os ventos que sopram ao amanhecer tragam consigo notícias de sucesso e ganhos que São Cipriano me proteja e guia sendo um farol de magia e possibilidades em minha vida como a lua depende do sol para brilhar que minha fortuna dependa agora da tua luz estrela da manhã e da sabedoria antiga de São Cipriano para crescer e se estabilizar renovo meu pedido com fé que as energias do universo trabalhem a meu favor trazendo a fortuna rápida que necessito sob o manto da estrela da manhã e a proteção de São Cipriano que os próximos três dias sejam marcados por milagres e manifestações de riqueza que os antigos feitiços de São Cipriano se revelem eficazes provando a força de sua magia à medida que o dia começa com a promessa de nova luz que minha vida financeira comece uma nova fase de crescimento e prosperidade guiada pela estrela da manhã e bendita por São Cipriano que cada pensamento meu de prosperidade seja amplificado pela luz da estrela da manhã e transformado em realidade por São Cipriano que domina as artes do oculto e da riqueza estrela da manhã tua energia pura e renovadora seja o combustível para meus projetos e empreendimentos com a orientação de São Cipriano que cada passo que eu der seja seguro e abençoado que os elos entre o celestial e o terreno se fortaleçam em meu favor trazendo a concretização de meus desejos materiais que São Cipriano interceda por mim garantindo que a fortuna chegue rapidamente em nome da estrela da manhã eu peço luz em nome de São Cipriano eu peço magia juntos que eles criem o cenário perfeito para o desabrochar de uma nova era de abundância em minha vida agradeço antecipadamente pelas bênçãos que estão por vir confiando na generosidade da estrela da manhã e na eficácia dos rituais de São Cipriano que minha gratidão se multiplique com a fortuna que receberei assim selo minha oração com esperança e fé no poder imenso da estrela da manhã e na magia venerável de São Cipriano que assim seja e assim se faça para o meu bem e de todos aqueles que partilham do universo